Agora a parte em Metrics. Conta para a gente sobre o que as empresas precisam responder antes de ir para a Cloud e falando um pouco sobre custos, a cultura de FinOps. Então, acho que você consegue dar um overview aqui sobre esse assunto. E complementando e corroborando com o que a Pátia, a Lelo e o Dalby colocaram, é muito importante que não seja um movimento só da tecnologia. Então, uma das principais respostas que a companhia precisa ter é o porquê que eu quero levar o meu negócio para a Cloud. Dependendo da resposta, do objetivo de negócio, é uma estratégia de migração que a companhia vai adotar. Exemplo, a empresa precisa desativar o data center. Tem três meses para desativar o data center. Por isso, ela quer levar todo o negócio dela para operar em Cloud. A estratégia de migração, provavelmente, o André vai falar mais sobre isso, vai ser levar as aplicações as-is para conseguir desativar o data center e depois trabalhar ali na modernização das aplicações, na otimização de custos, fortalecer o treinamento das pessoas, o ponto da parte a Lelo é super relevante. Eu preciso me preocupar com o day after também. Como eu opero o meu negócio na Cloud? Então, a primeira resposta que todas as empresas que desejam migrar para a Cloud precisam responder é por que eu quero levar o meu negócio para nuvem? É para desativar o meu data center? É para ser mais competitivo? Tendo essa resposta, aí você constrói o roadmap de migração. Se você precisa desativar, o tempo é um. Se você quer ganhar agilidade nas suas aplicações, o seu negócio, você tem mais tempo. Então, provavelmente, vai ser uma estratégia de migração que envolva a modernização, que envolva a refatoração das plataformas, da arquitetura. Então, é um pouquinho disso, o Pathy. Pathy, Dalby, a gente conversou até disso, né, Clara? A Clara, em conjunto com a gente. Acho que a principal pergunta é essa. Por que eu quero levar meu negócio para nuvem? E aí, dependendo da resposta, você traça ali uma estratégia, um roadmap de migração. O que você vai levar?